Depois da lista, novidades apareceram. Então, olha só, uma das primeiras que nós testamos, inclusive, na estrada, foi o Nissan Leaf. Viajamos de Recife até Porto de Galinhas, a bordo do Nissan Leaf, inclusive testando o modelo na estrada. Vamos rever. Esta é a segunda geração do Nissan Leaf, o veículo 100% elétrico mais comercializado do mundo, que desembarcou oficialmente no Brasil em 2019. Vendido em 50 países, o Nissan Leaf se destaca não só pelo visual, mas também pelo desempenho. O modelo tem perfil baixo e elegante, com linhas dinâmicas e imponentes, associadas a uma aerodinâmica que reforça o visual moderno. O conjunto atualizado de baterias de íon lítio de 40 kW, proporciona desempenho linear e entrega, instantaneamente, a potência equivalente a 149 cv, 37% mais do que a geração anterior. O torque é de 32,6 kgfm, 26% maior. Assim, o Nissan Leaf acelera ainda melhor e tem o desempenho com emissão zero. O torque é de 32,6 kgfm, 27% mais do que a geração anterior.